Sim, são os meus filhos. Eu quero coisas, mas eu os pedi. Já falaram, já falaram. O que tu fala? Ah, o senhor está molitando. Ah, eu quero. É muito melhor. Exato, pai. E Dom Baltazar? É, dono. Não usado. Doutor, a licença. Eu não uso bem. Olá, não venho. Eu ainda não destinei este. Mas não quero deixar de levar. Ao cenário, é dito. Muito obrigada. E muitos parabéns. Gostei muito do seu entusiasmo. Ou da sua explicação. Eu estava intrigada porque a rua colombiana tinha... Eu tenho a primeira edição. O meu marido é neto, claro. Sim, sim. Só tem que ser tratamento. Sim, sim. Só tem que ser tratamento. Pode ser. Nós falamos de outro fone. Ah, correto. Tirando, filmar, ouvir. Sim, sim. Eu não tenho que ir nesse propósito. Sim, sim. Sobre Narvin e Sonia. É bom. Nassal. Machado. Nassal. Sim, machado. É com muito gosto. Como é? Narciso, gente, machado. Narciso? Narciso, machado. Não. Mas não sei. Não sei. É claro que tem que ir. E este aposimos. É igual. Porque é por causa de uma oficidade de minhas filhas. Não? Muito obrigado. Obrigada, Sobria. Ai, mar. Parece mal. Então, agora temos que falar lá em Trivra para ver ir às escolas, não é, Marcio? Claro, o que eu queria agora falar é que está aqui a senhora dos serpantes. Está na senhora dos serpantes e está no Instituto Camboise. Então, fazemos uma parceria e fazemos isso. Mas foi uma grande surpresa para mim. Esta mulher lá longe conseguiu resolver isto. A senhora dos serpantes, na próxima, me alegra muito ver. Temos que tomarmos o café. Sim, sim, temos que ir para comer. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto